Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar, vou te deixar. Por favor não implora, porque homem não chora, não pede perdão, não pede perdão. Você foi a culpada desse amor, se acaba, você quem destruiu a minha vida, você quem machucou meu coração, me fez chorar. E me deixou no beco sem saída, estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Estou indo embora, porque homem não chora, não pede perdão, não pede perdão, não pede perdão. Você foi a culpada desse amor, se acaba, você quem destruiu a minha vida, você quem machucou meu coração. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, estou indo embora agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora.